A palavra a nobre deputada Rosane Ferreira, que é autora, juntamente com a deputada Carmen Zanotto, do requerimento de que se originou a realização desta sessão solene. Portanto, com a palavra a nobre deputada Rosane Ferreira e, logo em seguida, seguir-se-ão os outros oradores inscritos pelos respectivos partidos. Sr. Presidente, deputado Mauro Bevenides, General da Divisão Jaime Mendes da Costa, Diretor de Saúde do Exército Brasileiro, representando o comando do Exército, General Enzo Martins, Sra. Julita Corrêa Feitosa, Vice-Presidente do Conselho Federal de Enfermagem, Sra. Solange Aparecida Caetano, Presidente da Federação Nacional dos Enfermeiros, Sr. José Leão de Almeida, Presidente da CNTS, Deputada Carmen Zanotto, que juntamente a mim propomos esta sessão solene, senhores e senhores. É um prazer, uma honra e uma responsabilidade estarmos nesta tribuna pela primeira vez numa sessão solene em homenagem à enfermagem brasileira. Hoje, comemoramos a 72ª Semana Brasileira de Enfermagem, liderada pela BEM e abraçada por todos nós. É um momento dedicado a pensar e discutir os rumos que queremos para a enfermagem brasileira e, neste ano, especialmente o cuidado de enfermagem, a ética e a inovação. Eu e a deputada Carmen Zanotto, que somos enfermeiras, estamos deputadas federais, mas, em essência, somos enfermeiras, não poderíamos deixar de trazer para esta Casa de Leis representantes de diversas instituições para comemorarmos e discutirmos uma das principais profissões instituições responsáveis pelo avanço da saúde pública e privada em nosso país. Desde 1940, em plena Segunda Guerra Mundial, antes mesmo de Juscelino Kubitschek estabelecer em decreto que a semana de enfermagem seria de 12 a 20 de maio, o Brasil já comemorava a semana da enfermeira nas dependências do internato da Escola Ananeri. De lá para cá, muito mudou. A essência do cuidar ganhou caráter científico e, consequentemente, reconhecimento social. Somos responsáveis pelo cuidado de milhares de pessoas do Rio Grande do Sul ao Acre, para não usar o chavão do Iapoque ao Chuí. Mesmo com as disparidades econômicas, políticas e educacionais, somos responsáveis pela erradicação de doenças que assolam o nosso país em anos anteriores. Somos responsáveis pelo cuidado com a vida em todas as suas fases, do nascer à morte. Eu peço licença, até rapidamente, para compartilhar com vocês a minha caminhada, muito rapidamente, no Paraná, quando da campanha eleitoral para essa legislatura. Nós falávamos, e o presidente do Corém do meu Estado, que lá está, já ouviu falar isso, mas eu quero compartilhar com os senhores. Eu falava dos avanços do Sistema Único de Saúde nos últimos 20 anos, nos 20 anos que o SUS aí se constrói a cada dia e da nossa participação. Eu falava na campanha que em 1983, presidente, deputado Mauro, quando eu comecei na enfermagem como estagiária, enquanto cursava o meu primeiro ano de faculdade, o Brasil era assolado por doenças que hoje a gente já não encontra. As nossas crianças morriam de verminose. E no Paraná, a cada mil crianças que nasciam, 72 em algumas regiões morriam antes de completar o primeiro ano de vida. E morriam também de pneumonia, ocasionado pelo sarampo. Sarampo. Nós atendíamos ainda em 83 muitas crianças vitimadas com sequelas de poliomielite. Nós tínhamos, no Brasil, muitas dificuldades de assistência. E isto era em 80, década de 80, era ontem. Eu compartilhava com as pessoas que em 1980 nós fazíamos injeção esterilizando as seringas de vidro em panelas de pressão no nosso Paraná. E essa era a prática do Brasil todo. Na década de 80, nós pegávamos agulhas convencionais e lixávamos, experimentávamos no braço se aquela agulha estava pronta ou não para ser usada. Nós flambávamos agulha uma a uma na hora de aplicar a vacina BCG. Nós lavávamos luvas, secavamos e entalcavamos e depois esterilizávamos, mais ou menos, em pastilhas de formalina. Chorávamos pela toxicidade da formalina enquanto tentávamos fazer com que as luvas pudessem ser usadas novamente. Gente, eu sou a Rosane Ferreira, eu não sou a Ana Nery e eu fiz tudo isso, tudo isso. E mil, lá no início da década de 80, quando nós estávamos construindo esse sistema único de saúde, no tempo das AIS, das Ações Integradas de Saúde, dos SUDES, que depois culminou com o nosso sistema, nós, a enfermagem brasileira, carregávamos nas costas muito, muito da consolidação desse sistema. E vocês sabem mais do que eu, do que eu estou falando. As coisas mudaram, né? As coisas mudaram. A tecnologia, o advento da AIDS, a questão dos materiais descartáveis, os cuidados com equipamento, as doenças, também nós conseguimos, né? As doenças imunopreveníveis, nós conseguimos o controle de quase todas elas. Mas o que não mudou? O que não mudou desde 80 para cá? Esse jeito que é particular da nossa categoria de cuidar das pessoas. Esse jeito de olhar as pessoas, não pela patologia que elas carregam ou apresentam, mas as pessoas como um ser total. Essa visão holística do processo saúde e doença, isso não mudou. Isso continua igual. As pessoas ainda querem ser tocadas, olhadas nos olhos, respeitadas como um todo. E esse é o nosso caminho, é o nosso norte. Como enfermeira da rede pública da região mais carente do município de Araucária, no Paraná, por mais de 20 anos, sou testemunha da nossa responsabilidade e participação na construção do sistema único de saúde. Hoje, os desafios são outros. Hoje, realmente, as crianças não morrem mais de verminose, não da forma com que morriam. Hoje, nós conseguimos debelar o sarampo, a poliomielite, mas hoje, as nossas crianças crescem, general, e são arrebanhadas muitas pelas drogas, pela violência urbana, e nós continuamos a ser muito necessárias para a consolidação da vida. Hoje, nós conseguimos cuidar da hipertensão, da diabetes, dos nossos adultos, mas nós estamos em reinventarmos para cuidarmos das mazelas da sociedade, dessa violência, dos problemas das cidades e do aglomerado de gente. E esses são os novos desafios. O estresse, a violência, os transtornos mentais, todas essas questões que se colocam como os novos desafios da enfermagem. E, principalmente, a questão da violência. A violência é tão presente no nosso meio. Quanto entramos no mérito da inovação, estamos falando tanto no ambiente social, educacional, científico, mas também político. Hoje, a enfermagem possui um engajamento especial em causas que são necessárias para a boa aplicação do cuidado. E, nesse âmbito, a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais é fundamental. Todavia, tão importante quanto a redução da jornada é a criação de um piso salarial nacional que possa garantir aos profissionais uma remuneração digna. Ambos projetos tramitam nesta Casa de Leis e, logo, queremos vê-los aprovados neste plenário em que todos nós estamos. Daqui saem as leis brasileiras. E está na hora dessas leis beneficiarem também a enfermagem. Há mais de 11 anos, lutamos pela jornada de 30 horas semanais que seriam garantidas pelo projeto de lei 2295, ou 2295 de 2000, e que já foi aprovado em todas as comissões desta Casa. A proposta recebeu, inclusive, apoio da presidenta Dilma Rousseff. Em período de campanha, estará pronto para a pauta de votação em regime de urgência. Somos, no Brasil, 1 milhão e 500 mil profissionais de enfermagem dentre enfermeiros, técnicos e auxiliares, que precisam dessa valorização. Não podemos permitir que profissionais estressados, mal remunerados e, às vezes, até doentes, prestem atendimento a uma população tão carente de cuidados. É uma profissão em que erros não são tolerados e cada um dos senhores e senhoras sabem disso. A valorização da enfermagem deve acontecer frente à sociedade e também dentro da profissão. Devemos reconhecer a qualidade do trabalho multidisciplinar e dos serviços dos auxiliares de enfermagem e dos técnicos. Todos são peças fundamentais para um atendimento de qualidade e humanizado. Quero parabenizar todos os enfermeiros, técnicos e auxiliares que estão aqui e também aqueles que nos assistem pela TV Câmara. O trabalho de todos é fundamental para a saúde brasileira e principalmente para o futuro que sonhamos para o nosso Brasil. Sem saúde não há pátria. Que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigada. A presidência deseja cumprimentar a nobre oradora pelo seu brilhante pronunciamento, sobretudo quando recorda a sua condição de estagiária ainda em 1983, cumprindo, portanto, uma jornada de serviços relevantíssimos prestados ao povo do seu Estado, a ponto de chegar a esta cada com expressiva votação, na condição de deputada federal por aquela unidade federada. Portanto, os cumprimentos da mesa à nobre deputada.